Vocês ainda não dançaram? Vós, Jockey! Vocês não desistem nunca? Vai embora! Que ruim! Vocês podiam aprender uns truques novos! Ai, não, 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 não! Ai, não! Não há motivo para tentar nos impedir. De preparar a Terra para sua imensão, eu já ouvi isso um milhão de vezes. Os mesmos climáticos chatos de sempre, com o mesmo plano maligno chato. Na verdade, eu acho que essa é a mesma torre de controle de tempo da última vez. Se eu tivesse emoções, estaria muito frustrado por perder para esse pivete pela 43ª vez. Dá licença. Quem você chamou de pivete? Você! Você mesmo! Tem noção do que você fez aqui? Várias manobras iradas? Mas não podia se controlar melhor, não, é? Você destruiu a minha fazenda. Ei, não é culpa minha se os climáticos me atrapalharam. Na verdade, eu salvei a sua vida. Viu? Eu salvei de novo. Isso não muda nada. Tá bom, eu limpo essa sujeira. Devia me agradecer por te salvar! Meu sangue estaria perdendo ao saber que perdi para aquela criança estável. Agora, mais uma vez. Se eu tivesse sangue... Vocês perderam porque são três otários. Quem é você? O primeiro e único, Kevin. Eita, já ouvi falar desse. Desse é o Ben Emo. Eu não sou o Emo! Como eu ia dizer, eu vim dar um conselho para vocês três. Tudo bem. Qual é a única diferença entre vocês três e aquele mala? As emoções dele, elas tornam os poderes dele incontroláveis. Talvez até mais fortes. Sentiram o toque? Não, não senti o toque. Exatamente. Eu acho que vocês estariam no nível do Ben se tivessem algum jeito de ativar suas emoções. A lógica apresentada por Ben Emo é boa. Eu não sou Emo! Nossas tentativas não foram bem-sucedidas. Uma nova abordagem necessária. Climáticos, iniciar a sequência de desativação de individual de emoções. Isso sim vai ser muito legal. Ben, você sumiu por um tempo. Só estava fazendo o Ben de novo. Tá falando disso? Quer fazer o favor de se explicar? O quê? Eu fui muito maneiro no vídeo. Não, que destruiu tudo. Se não controlar suas emoções, Ben, você pode causar estrago não só às pessoas à sua volta, mas a si mesmo. Devia mesmo escutar o vovô, Ben. Bueno, o que você está fazendo? Ah, ela está nessa desde que eu falei aonde vamos. E aonde nós vamos? Ainda não entendi o que tem a ver com bolas de tênis. Vovô, a gente já não brincou de snowboard umas três vezes. Pensa rápido, Ben. Você não vai me levar viva. Ah, então você vai ver só. Ah, então você quer um pouco também, vovô. Não fui eu. Não, vamos nós. E viemos para acertar as pontas. Eu não acabei com vocês três minutos atrás. Essa batraca, essa máquina mortífera vai acabar com a sua raça. Ora, abaixe o volume. Está irritando meus receptores de áudio. Não se põe o que você disse, capiteiro. Ben, eles já estavam assim antes? Escuta aqui, pirralho. Vou acabar com você, nem que seja a última coisa que eu faça. Não, com certeza tem coisa diferente. Ben, eles já estão assim.